Você conhece a Selva. É parte de você. Mas explorar não é brincadeira. Se você não olhar pra onde pula... Tô inteira, Bottas. Nós fizemos uma grande descoberta. Uma antiga cidade feita de ouro. Parabata. Eu e a sua mãe vamos encontrar. Vou junto. Eu lamento, filha, mas você não vai. O quê? Ficar na cidade cercada por jovens da sua idade, como o Diego, será ótimo. Você vai ser convidada para aquelas festas raves. A música é assim. Se joga! Cuidado. É o que queremos dizer. Primo Diego. Não me lembrava de você ser tão agitada assim. Dora, tá no ensino médio. Não chama atenção. Seja você mesma. Com licença. Fica tranquila, Dora. Tá, o que é isso? Você veio transferida de onde? Da selva. Esta é a lista da caça ao tesouro. Formem grupos de quatro. Olá, Dora. Me soltem! Se escondam. Vai ajudar a gente a achar os seus pais e a cidade de ouro perdido. Onde a gente tá? Eu só tô vendo mato. Eu tô vendo três mercenários armados. Olha, a Dora trouxe uma faca pra excursão. Venham comigo se quiserem viver. Eu trabalho com seus pais e vocês estão correndo perigo. Vamos morrer nesse lugar. Também não precisa exagerar, né? Ai! Ai! Tira isso tudo de mim! Tira isso tudo de mim! É claro que ela conhece o macaco. É agora ou nunca? Eu não posso parar de jeito nenhum. Ela é muito irada. Estamos seguros. Eu me enganei. Eu me enganei. Eu me enganei. Hey, guys. It's Lisa aqui com a lista de 5 de mais adorável animais de Animated Family Movies. So, a start off, there is Wheezy the Penguin de Toy Story, Pascual the Lizard de Tango, Doug the Dog de Up, Thumper de Bambi, e Toothless de How to Train Your Dragon. What are some of your cutest animals from Animated Family Movies? Let me know below. And remember, click down here to subscribe or on the side for more great content.